Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem vindos ao nosso canal Betinho Pitaias eu sou Gilberto de Oliveira, falo aqui da cidade de Vermelho Novo, Minas Gerais. Hoje a gente vai estar apresentando para vocês aqui uma variedade que surpreendeu a gente bastante essa variedade é um híbrido da variedade Delight com a variedade Palura do Equador essa variedade gente foi um cruzamento que o nosso amigo José Elias fez e a gente trocou alguns materiais há um tempo atrás eu mandei para ele sementes da Boreal Red que eu hibridizei junto com a guatemalense e ele me mandou algum material da Delight com a Palura na época ele me mandou 3 materiais, todos os 3 estão apresentando características totalmente diferentes e os outros estão em desenvolvimento ainda mas já está soltando o seu primeiro botão floral os cladóides são diferentes, os frutos, o formato dos frutos também são diferentes e o primeiro a produzir foi esse aqui como vocês podem ver são frutos num tamanho bom né, tamanho médio para grande como eu disse gente é uma filha da Delight com a Palura a gente ainda não provou dessa fruta, estou curioso, a gente não sabe a cor da polpa se é branca igual a Palura, se é rosada igual a Delight né o que eu posso dizer é que saiu um fruto totalmente diferente né, da Delight com a Palura que significa que a hibridação aí deu certo né, são frutos que tem espinhos só que muito pouco, são poucos espinhos que ela tem aqui nas brácteas, ela não é tão espinhuda quanto a Palura não e ela tem né, brácteas diferentemente aí da variedade Palura a gente vai tá colhendo alguns frutos e o que eu posso dizer dessa variedade é o seguinte gente como vocês podem ver ó, são cladóides bem lisinho e ela desenvolveu muito rápido aqui em casa, como eu disse gente é um híbrido né foi plantado a partir de sementes, foi enxertado as mudinhas né e ela produziu com um ano, com um ano de enxertada ela produziu, mas tá enxertado aqui em cladóides bem robustos né, da variedade branca eu não polonizei essa variedade gente, justamente porque na época que tava abrindo flor eu tava um pouco meio apertado aí, mexendo com a saúde da minha mãe aí e eu não consegui tá polonizando não, a única que a gente polonizou foi essa daqui ó foi polonizada essa variedade aqui, ela foi polonizada dia 17 do 11 então hoje, se eu não me engano, hoje é quanto que é hoje amor? fazendo um mês gente, dois meses que ela foi polonizada em alguns dias uns 60 e poucos dias que ela foi polonizada mas os frutos ficaram ó, todos no mesmo tamanho como vocês podem ver ó, são frutos padrão a gente não sabe se ela é autofércio não tá gente, a gente não fez o teste não é essa variedade gente, é eu vou fazer uma homenagem aí pra minha mãe tá e eu vou chamar ela de Santa Isabel aí é pra quem acompanha meu canal aí sabe que eu tô passando por um momento aí difícil com a minha mãe aí ela ainda se encontra internada e a gente tá pedindo a Deus aí né que ajuda aí na recuperação dela então a gente vai fazer essa homenagem pra ela aí e a gente vai ter aqui ela como Santa Isabel aí a gente vai tá colhendo alguns frutos aqui vamos tá abrindo pra ver a cor da polpa e tirar o briques e relatar o sabor pra vocês também, tá bom? aí pessoal a gente colheu as frutas né como eu disse né gente é um fruto que é híbrido né que é um resultado aí da bridação da Delight com a Paloura a gente vai tá chamando ele de Santa Isabel né em homenagem a minha mãe aí e a gente vai colocar o fruto da Paloura a foto aí da fruta da Paloura e da Delight pra quem ainda não entende de pitai ainda né ver qual foram né as duas variedades que foram usadas pra criar essa aqui são frutos num tamanho bom gente a gente vai tá pesando aqui ó 425 gramas 408 gramas e 422 gramas aqui a gente tem duas coladas aqui no cladóide aqui ó 725 gramas como eu disse gente a gente não fez o teste nela de fertilidade não deu prazo a gente tá fazendo mas vingaram todas as flores né então aí ela tem uma boa aceitação de pólen de outras variedades é um fruto muito bonito né da cor avermelhada mais puxada por laranja é muito bonito a gente ainda não sabe a cor da polpa vai ser uma surpresa aí tanto pra mim quanto pra vocês pode ser polpa branca pode ser polpa rosa a gente vai descobrir daqui a pouco e eu vou pedir a todos vocês que estão inscritos no meu canal aí se puder tá orando aí pela saúde da minha mãe que ela ainda se encontra internada já vai fazer faz um mês já que ela tá internada já e vocês puderem tá orando aí pela saúde dela aí eu agradeço muito aqui a gente até fez vou fazer o vídeo aqui tem essa aqui da gruixinha né ela é muito devota de Nossa Senhora a gente acende uma velinha ali pra que Deus possa ajudar aí na recuperação dela a gente vai tá abrindo aqui pra gente ver a cor da polpa e vamos ver gente ó pra minha surpresa é polpa rosa é as sementes a polpa parece bastante com a paloura do Equador e a cor com a Delight são sementes grandes ó tá vendo a casca é num tamanho muito bom a grossura boa né é uma fruta que parece que não vai estragar fácil eu tô impressionado aí com a cor da polpa dessa variedade a gente vai tirar aqui o brix agora ó gente deu mais de 22 de brix é espetáculo aí gente ó olha a cor da polpa aí não sei se o telefone vai tá pegando né mas é uma polpa rosa eu diria que é uma paloura de polpa rosa a gente vai tá comendo um pedaço aqui agora pra poder ver né o sabor dela ó ó gente uma delícia juntou tudo que eu gosto doce com um pouquinho de acidez ela lembra a Orange G1 mas é bem mais gostosa do que a Orange G1 bem mais gostosa mesmo gente é é o gosto da paloura com uma leve acidez com uma leve acidez no momento é o fruto mais gostoso de pitaia que eu já comi tô muito feliz tá aí gente ó vou chamar de variedade Santa Isabel como eu disse gente essa variedade foram materiais mandados aí pelo meu amigo José Elias tá ele vai ter também desse material né com certeza né não sei se vai sair idêntico mas ele tem do material lá com certeza ele vai colocar o nome da variedade dele lá né mas a minha aqui eu vou chamar de Santa Isabel em homenagem a minha mãe tá bom eu peço a todos vocês aí que tenha um pouquinho de paciência aí também gente que a gente tá passando por um momento meio complicado então é por causa disso tem vezes que a gente demora é atender as ligação demora responder as mensagens mas assim que as coisas normalizar tudo voltará ao normal se Deus quiser um abraço a todos vocês aí que são inscritos no meu canal e meu muito obrigado tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Tchau.